Hoje eu tava jogando com o Rico Gameplay e o Nucky. A gente tava jogando no mapa Livonia e depois de alguns minutos a gente ouviu muito tiro vindo do castelo. Pra quem conhece o castelo sabe que só tem uma porta que dá pra entrar e sair. Com essa questão em mente, a gente teve que bolar um plano ou uma estratégia pra poder invadir o castelo. Porque a porta principal tava totalmente cercada, mano. A gente não conseguia entrar de jeito nenhum. Chega de enrolação, bora pro vídeo que ficou bem massa essa gameplay. Na torre do castelo, na torre. Na torre tem uma portinha pro lado esquerdo. Só pegar visão. Tu não, é eles. Que loucura, tem muita janela. Tem muita janela. Muita janela. Mas eu não sei não, mas eu acho que essas janelas dentro do castelo são altas. E talvez não dê pra ele, não sei, posso estar errado. Tô vendo já a... A portinha. Mas ele não tá lá. Tem um cara pesadaço aí dentro, velho. Certeza absoluta. Tá onde o lobo? Eu passei por baixo do muro aqui, tô perto do dormitório. Tá, vou falar pra vocês. Só tem uma entrada nesse castelo, que é um corredor grandão. Na frente dos dormitórios. Só olhar essa entrada. Sair e não sai. Quem correu aqui? Foi você ou o que correu agora aqui, ó? Tô parado. Passou um cara aqui embaixo aqui, ó. Onde ele? Tomou? Pesado. Caiu, caiu, caiu. Matei. Boa. Era pesadão? Pesado, pesado. Matei. Boa. Tinha dois caras? Como é que matou ele agora? Então, de repente, foi ele que tava no castelo e saiu. Será? Ah, os dois caras aqui vazaram. Vou pegar essa roupa aqui, mano. É. Calma. Tem um cara de SVD, sei lá. O que é que ele tem, velho? É. Ele tá de Blaze aqui. Blaze e CZ. Não era ele. Não, não era ele. Não era ele. Tem um cara ali no castelo ainda. Não é possível que não tenha nenhuma outra entrada. Não, duro que é só essa entrada, cara. É só essa entrada, eu sei. Eu já vi aqui várias vezes. Cara, me dá a pezinha aqui. Tô vendo ele. Ele tá mancando. Tá vendo? Me dá a pezinha aqui na janela. Calma. Pra qual lado? Qual lado? A esquerda? Aqui, ó. Tá, tô tenhando. Ele saiu daqui. Vem, 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 vem. Tenta subir. Aqui, ó. Nessa janela aqui. Tenta subir aqui em mim. Vai. Acho que tem que ficar alguém na porta. Sem das prints. Sem das prints. Sem das prints. Sem das prints. Meu Deus, ele tá miradaço ali. Será que eu consigo atirar? Não, né? Não, não. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar subir. Deixa eu tentar subir. Vai, vai, vai. Porra, não. É que você se mexeu, moleque. Acertei dois tiros nele. Acertei dois tiros. Acertei dois tiros. Não sei se morreu. Não morreu. Calma, mano. Vou lutar na direita. Calma, não luta. Não faz sinal, mano. Quase, quase. Calma, mano. Não faz sinal. Joga esperto. Não sei de onde é que ele tava tomando. Tem um na direita, mano. Tem um na direita. Não faz sinal. Caralho, ele quase tomou. Mano, na hora que eu comecei a tirar, meu boneco saiu, velho. Eu dei dois tiros nele. Eu vi ali, eu vi ali. Eu não vi de onde é que o cara tava atirando. Esse tiro, eu não vi de onde ele tá atirando. Ele tá em cima. Ali tem uma passarela. Tipo, uma parte de cima, sacou? Aham. Tipo, uma vanda. Uma vanda, uma vanda. Ele tá em cima dessa vanda deitada. Eu tenho quase certeza. Eu vou dar a volta e vou tentar pegar ele. Pera aí. Tá? O cara não tem nem outro meio mesmo. É só ele. Eu tenho granada, velho. Pera. Mas a granada... Como é que ele não morreu, velho? Também não sei. Calma aí. Eu vou tentar jogar granada lá do outro lado da varanda. Tá ficando perigoso o negócio. Mano, no match, não pode jogar de bobeira, não. Cara, tão muito louco aí. Ele tá de fato na varandinha. Aonde eu vou pegar a visão dele, velho? Ele sabe de mim é que acho. Será que não tem lugar daí pra dar pezinho pra entrar? Não, vai tudo muito alto. Cuida aí a porta. Tô cuidando aqui. Ele tá nessa varandinha, mano. O ruim de ruxar ali é que ele vê o seu pé antes de você ver ele. Sacou? Então, tipo... É uma situação meio chata. E eu não podia ter errado o primeiro tiro quando ele tava na minha mira. Ó, tá aqui dentro. Cara, ele tá muito ferrado, velho. E se a gente ruxasse pra aquele quarto lá na esquerda... Mas dura que o cara tá cravado naquela porta. Ele tá aqui em cima, mano. Mas tá passando reto, velho. É foda do cara nos matar. Ele só deu um tiro em mim e a vida foi pra amarelo, cara. Deve ser uma arma muito forte que ele tá ali. Assalte, é uma M4. Assalte, é. Tomei um sódio pra amarelo. Coisa, não? Não tá aqui, Socon? Não, não. Esses tiros foram muito rápidos pra ser Socon. Ele tá com... Ele tá com uma SV... Ó. Caralho, você não pegou o tiro no cara, velho. Quem atirou? Eu atirei num lá dentro, mas não pegou o tiro nele. Não sei porquê. Não sei se as grades varam tiro. Ó. Tá dando ele? Eu. É o... Tá. Você tá onde, Noik? Tá na porta? Tô na porta. Beleza. Essa é a única entrada e a única saída, mano. É só ter calma, hein. Tem uns Smokes ali dentro. Vou tentar pegar aquele Smokes ali. Cuidado, Rui. Cuidado aí. Ah, tá zoado. O Smokes tá arruinado. Oi. Como é que ele acertou vocês e você não acertou ele? Ele acertou vocês? Não. Ah, então ele acertou o boneco. Ele acertou o zumbi, é. Cuidado, Noik. Cuidado, Noik. O zumbi. Cara, meu tiro não tá indo nele, velho. Meu tiro vai pro lado. Você tá vendo ele lá em cima? Não, eu tô vendo ele embaixo, ali no pilar. Reto no pilar. Posso tentar? Ele tá no pilar. Na direita do pilar, na direita do pilar, lá ali na frente. Morreu. Morreu? Acho que sim. Acho que matei. Eu posso te ajudar. Morreu. Esse cara eu não tinha visto, tá? Não, 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 não. Atrás? Não, nobo. Tinha um cara aqui atrás. Tinha um cara aqui atrás. Matou? Tava de blaze. Boa. Os caras tão pulando lá de dentro pra fora, velho. Pular de dentro pra fora, a gente consegue. Tá, esse cara de poncho preto, velho. Esse de poncho preto, a gente não tinha visto na treta ainda, tá? Ele era um dos que entrou depois dos bumbis. Falta só o cara da mochila verde. Ele é o cara mais pesado, acho, lá de dentro. Vou fazer o seguinte. Vamos entrar. Vamos entrar. Não, calma, calma, calma. Joga uma granada ali naquela porta. O que que tu disse? Se ir um aberto pra jogar a granada, um no cover e o outro no cover na corredora. Então, pode ser. Mas, pera, a granada vai dar merda. Calma. Eu vou lá. Ó, eu vou lá dentro. Vou abrir a porta da esquerda e vou voltar. Coisa rápida, tá? Só pra gente já começar a tentar dominar o espaço. Eu vou tentar ver o mínimo... Eu preciso que vocês fiquem mirando na direita. Porque se eles começarem a me dar tiro, vai ser a direita que ele vai aparecer. Eu tô bem pra trás, Zico. Tô em cima do... Você tá bem posicionado, tô vendo você. Tô de olho em tudo aqui. Tem uma posição... Visão de tudo aqui, velho. Opa, já sei. Já sei onde ele tá. Relaxa. Tá lá em cima. Eu sabia que ele tava ali naquela varanda. Eu sabia que ele tava ali naquela varanda. Eu dei um tiro nele, mas pegou no zumbi. Acertei ele. Acertei a perna dele. Tá na merda então, velho. ZZ? São dois. São dois que tão ali em cima daquela varanda. Vou tentar jogar a Gaia do outro lado, velho. Foda-se. Vai ser isso, velho. Matei um. Matei um? Matei. Não sei se foi na granada ou no tiro, mas um matei. Sim. Não, vi, 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 vi na minha tela. Morreu. Morreu de fato. Beleza. Dei tiro, dei tiro e joguei a granada do lado dele. Tem só mais um em cima. Jogar mais uma granada. Vai morrer. Vai granada. Não, ela tá batendo meio que no teto, sei lá. Ela não entra ali. A última granada, mano. Ele vai ter que... Ó. Calma, nem armei a granada. Opa. Tabelinha. Vai. Explode. Foda-se. Última granada. Acabou? Acabou as granadas. Mas eu acho... Que agora só deve ter um só, velho. Acho que agora deve dar pra gente puxar. E aí, e aí, rapaziada? Eu vou tentar abrir a porta da esquerda de novo. Ok, vê se vai rolar. Não tô vendo ninguém, velho. Ninguém. Dois a um. Minha, gente, vindo. Não tem visão. Não tem visão. É da esquerda, é da esquerda. Relaxa, vamos fazer o seguinte agora. Já sei. Porra, velho, que merda. Cara, não tem nem outro ponto que a gente consegue ter visão desse cara, velho. Respira, moleque. Vamos fazer o seguinte agora, velho. Quem tá com mais life? Eu tô full. A minha não tá full, não. Tá, então faz o seguinte, lobo. Eu e o Nucky vão abrindo pela esquerda, mirando. E você vai pela direita olhando a porta, tá? Você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó. E o Nucky vão pela direita. Ele tá na direita. Tem uma passarela lá, tem uma passarela. Tem certeza? Tem, porque eu vi a sombra. Não, não, não. A sombra, eu não sei. Tem, porque eu vi uma sombra passando. Vamos devagarzinho, bora. Calma, calma. Tô olhando. Eu tô mirando, eu tô mirando em... Eu acho que ele tá embaixo. Essa é a real. É, então. Porque ele consegue pegar a gente correndo, velho. Calma. Vai, vamos andar devagarzinho. Já era pra ele ter dado o tiro, se tivesse em cima. Já era pra ele ter dado o tiro, calma. Calma, não tô vendo ninguém, mano. Ninguém tá bem. Vamos entrar aqui pra esquerda? Bora. Correndo, vamos? 3, 2, 1, vai. Entrei. Foi. Subindo a escada. Calma, calma, entrei. Entrou. Entrei. Foi, Neki. Eu tô fora, eu tô fora. Calma, vamos fazer a nossa então, Nubo. É. Caralho, que merda é essa? Um, com certeza, a gente sabe que tem. A questão é esse monte de janela aqui. Tem muita janela, velho. Vamos subir tudo? Vamos subir, fulzão? A gente vê se... Subir, vamos, vamos, ful, vai. Limpo? Limpo, limpo, limpo. De cima eu limpo também. Boa. Daqui de cima a gente... Matei, 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 matei. Boa. Calma, calma, calma. Tem mais um, Nubo. Tem mais, tem mais, tem mais. Eu tô caminhando aqui. Com a certeza que tem mais um, mano. Sim. Eu entrei, tá? Subiu um andado. Tá, eu acho que eu já sei pra onde ele tá. Caralho, boa. Boa, boa. Boa, boa demais, velho. Olha os caras pesadaço. Cuidado, Rico. Eu acho que eu já sei onde ele deve tá. Nossa, foi o God agora. É, o cara que eu matei na passarela tá morto mesmo, na passarela na varanda. Ele só pode tá ali na outra, velho. Que medo de entrar nisso fazer. No castelo, na torre pode subir. Vou ir na passarela. Na varanda? É, tô na varanda. Calma, eu vou contigo, velho. Qualquer coisa você deita aí. Tem dois corpos aqui, parece. Caraca. Ai, eu sabia que esses caras estavam muito pesados, mano. Cara, a invasão da... Mano, eu nunca hojei nesse castelo assim, velho. Não, também, mano. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos, vamos. Cara, quer fazer a limpa não, pra ver se não tem mais ninguém, não? Ó, tem mais um corpo aqui. Ah, o Peladinho, o Peladinho. O Peladinho morreu, coitado. Se pá aquele Peladinho que eu matei por último ali, ô Rico, eu acho que ele queria ajudar nós, cara, eu acho. Não, acho que não. Sei lá, não sei não, também. Pular daqui de dentro pra fora, eles conseguem, velho. É. Você que tá aqui embaixo, não, é o quê? Eu, eu, eu. Ah, você desceu, beleza. Cheguei. Ó, outro corpo aqui, que eu diverso. É, cara. E o do Poncho também tá morto, né? O Poncho tá morto também, né? O Poncho é aquele do que mora, né? O Poncho tava de R aqui. Caraca, mano. O do Poncho, o do Poncho tomou uma bala bonita, velho. Calma, ainda tem... Tem mais um, você não tem não, cara? Mano, ainda tem a parte aqui que a gente não olhou do castelo, aqui atrás. Qual? Aqui atrás, Lobo, aqui atrás de centro. Tem bala aqui de AKS, ó. Vamos ver essa parte de trás aqui. Tô olhando quarto a quarto aqui, velho. Esse deve tá cagado, velho. Esse último deve tá cagado, se ele tiver aqui... Nossa, velho. Não, limpa. Aqui embaixo também tá seito. Só vê o finalzinho aqui do castelo, velho. O finalzinho aqui. É, mano. Acabou. Limpamos tudo o castelo. Porra, velho. Vamos, 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 vamos fazer o toquezinho aqui. Chega aí. Calma, não joga longe não, velho. Deixa o que vai dentro mesmo. Vem, vem. Caralho, moleque. F1, cara. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto